Nesse jogo eu tenho que escapar dessa bonequinha do mal e salvar os meus amigos Será que eu consigo? Assiste até o final E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Papai, foi o assassino então? Como você sabe? Ah, apareceu aqui em cima Ah é? Eu tentei disfarçar quando quer mais aparecer É, aparece Escola me lembra o balde Meu Deus Eu acho que você vai aparecer bem aqui Na quadra Aí eu disse que você ia aparecer na quadra Eu disse Eu não sei, eu só chutei Eu estou bem longe Eu sei você Nossa, apareceu um grifo Eu sei você Ai, não estou muito julgando aí, velho Ae, peguei uma menininha Por que eu estou doendo? Por que? Eu vou pegar vocês Eu estou aqui no andar de baixo Será que eu ajudo? Uma menina aqui na cesta de basquete Não Ai Mas já Vai, vamos pegar assim Ready or not, here I come Estou girando Ai Socorro Quem te ganhe veio? O Ju Estou chegando A bonequinha está chegando Sai daqui Sai de perto de mim Socorro, 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 socorro Sai de perto de mim Ae, peguei mais um aqui Não pode ver o do outro Não Não Não, não dá para entrar lá, irmão Ele está revivendo Ninguém vai ajudar a menina Olha ele falando real Tá Mas se eu ajudar eu vou morrer É ele, peguei mais um Meu Deus do céu, socorro Será que eu ajudo? Será que eu ajudo? Falta você? Não, falta mais um menino de amarelo Uma bacon, uma longlegs Um bacon Papai, você tem uma missão? Ok Uau Ah, não vou conseguir Papai, acredita que você estava na minha sala? Você entrou Você viu a pontrona Mas você não Ah, eu perdi Você nem me viu Eu estava salvando o garoto Olha o Dustin aqui O Dustin O Dustin O Dustin O Dustin Não parece com ele? Parece Que louvinha É É É um boné Meu Deus do céu Você não é killer Nem eu Ih, o meu jogo travou Ah Mas pode continuar você Tá Vai que volta Quando voltar eu vou ficar assistindo você jogar Tá falando reconectar isso aí? Não, ele travou a tela inteira Ah Eu estou completando aqui minhas tarefas Só falta mais Eu preciso sobreviver mais 3 vezes Ah, voltou, voltou Eu preciso ganhar mais 3 vezes E eu completo uma missão Ai ai Minha lei Oi papai Tá aqui? Eu vi você Tá escondida Oi, estou atrás de você Não Tem um assassino Ah Ah Ele aqui Ele tá do meu lado, Juju Ai Ele tá aqui Ele tá aqui Ah Ai Não perdeu Socorro Essa é a freira É a freira Socorro Corre, corre, corre Vou dibrar ela Pode, pode Não salva não Escapa Vai pra outro lugar Ai Não dá Eu só posso dibrar Porque eu não tô conseguindo Não A freira tá atrás de mim Corre da freira, Juju Eu acho que é a freira, né? Você não pode morrer de novo Sim Vamos salvar nossos amiguinhos E cuidar da freira Nossa, ela pegou um monte A freira tá ali Boa Meu Deus A freira é boa Essa pessoa aqui é a freira Não dá pra agachar? Não Ela passou do meu lado Meu Deus Rapai Essa Essa de brada Foi ótimo Tô revivendo uma amiginha aí Boa Agora Agora foge Não, garota Será que dá pra ficar? Ah, não dá pra subir O que é esse sinal aqui? Será que ela consegue ver? Então O onde significa que ela consegue te ver Porque tipo Ela tipo Ela te marca Assim Ela marca você Aí dá pra ela te ver Eu tô só Ai Ai Ai, ela me pegou Eu tô sobrando meu angulagem aqui Eu não Ela não me matou nenhuma vez Aos Isso Vai pelo... pelo matinho escondido. Ai. Ai, meu Deus. Você vê que ela tá... Enche, ela marcou, hein? Ela me marcou. Ela marcou todo mundo. Aí, sai do lugar. Como ela marcou você, ela sabe que você tá aí. Se movimenta. Ai, não vai dar pra salvar o garotinho. Olha o que tão lindo que eu tenho no primeiro. Eu tenho você e mais dois aninhos, hein? Ai, eu acho que eu não vou mais andar, não. Vou ficar aqui parada. 35 segundos. Vou ficar aqui parada. Ninguém ia pensar em me procurar aqui. Ai, eu só tenho aí, mas o garotinho não morre, não. Meu Deus do céu. Nossa, faltou muito ainda. Se fosse uns 10 segundos, eu até ia. Eu preciso sobreviver mais 3 dias. Se fosse uns 10 segundos, eu não vou ganhar. Só tem você e mais um aninhosinho. E... E... Foi. Aê. Aê. Nossa, a menina foi boa. Faltou só duas e ela não atingiu nenhuma vez. Nossa, sobrevivência. Você e mais um só. Agora só falta mais... 2 e eu consigo. Mas é, então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. E deixem aqui nos comentários O que vocês acharam desse jogo? Valeu. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?